Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Portable 3 de HD. Galera, eu fiz um set especial aí, eu tô indo preparadíssimo aí com a Dark of Night aí, com 30% de afinidade. É a Great Sword aí do Nargakuga. Como eu falei pra vocês, as armas do Nargakuga são muito boas. Galera, eu fiz esse set com parte do Uragã, Jignox e Diablos. E eu tô indo com a Dark of Night aí, né? É uma GS muito boa. Eu tô com a Skill Sheet, né? Pra mim poder sacar a arma rápido e guardar também. Punish Draw, né? Que adiciona KO, né? Todos os ataques que eu sacar a arma. Fast Charge pra carregar rapidinho aí o Focus. O Charge, né? Quero dizer. Critical Draw aí que toda sacada que eu der vai dar ataque crítico. E defensa aí veio de intrusa, galera. Mas tá bem-vinda, né? Vamos lá fazer aqui uma quest que é bem tensa, galera. A gente vai fazer a última quest da vila. Vamos enfrentar nada mais, nada menos aí que o Devil Joe, o Tigrex e o Nargakuga ali na arena. Vamos lá, galera. Já tô bem preparado. Trouxe até item aí que eu não vou utilizar. Mas a gente tem que vir bem preparado mesmo, porque essa quest aqui é meio tensa, galera. Lembrando que eu vou dar uma aceleradinha no vídeo em algumas partes, né? Senão vai ficar enorme aí. Vocês sabem que eu não curto muito. Bom, só usar uns melhoramentos aqui, galera. E vou deixar vocês aí com a apresentação dessa quest aí, né? Na verdade, é a apresentação de um monstro, né? É a apresentação de um monstro, né? Tá aí, galera. Pra quem não sabe, esse é o meu monstro favorito de toda a série Monster Hunter. Isso aí é o Devil Joe, né? Esse Devil Joe que tem aqui na vila, até por você estar sozinho, né? Ele é um pouco mais bruto do que o Devil Joe que tem no hall, né? Ele adora fazer esse ataque aí, ó. É um dos ataques mais chatos do Devil Joe, né? Tomar cuidado aqui. Opa, pode passar direto. Eu tô bem treinado, galera. Eu vim jogando um pouco aí, né? Contra o Devil Joe pra poder pegar a manha. Opa, você tem uma aqui. Beleza. Não cancelei ali que ele foi comer, né? Vamos preparar aqui a bomba, né? Aquela estratégia básica de Devil Joe, né, galera? Bota ele pra dormir primeiro. Explode ele. E já coloca ali uma Pitfall Trap. Se vocês trouxerem aí itens para combinar, seria até mais interessante, né? Que dá pra utilizar aí no Nargacuga depois. Mas se eu não trouxe, eu vou ter que me virar aí com o Nargacuga. Pode bater ali numa distância tranquila. Eu tô guardando a arma e colocando de novo. Tipo, acerta aqui. Acho que acertei o nível 3. É justamente pra pegar ali aquele crítico, né? Ah, caramba. Não deu tempo. Errei aqui o botão. Vamos dar um hitzinho aqui só pra não ficar barato, né? Toma muito cuidado com esse Devil Joe. Vamos sair da patada. Dá o charge. Ah, errei. Cuidado com isso aqui, galera. Até se eu der um ataque assim, já tira bastante dano. Lembrando que o... Por causa do Critical Draw, eu tenho 100% de chance aí. De usar crítico, né? Opa. Então, muito cuidado com esses ataques do Joe. Aquele link tá muito mais bruto aqui. Nova aí. Aí, dá tempo até... Ah, não deu tempo. Vai, filho da mãe. Nossa. Tô falando, ó. O Devil Joe tá bem mais bruto, galera. Ah, agora não. Agora eu vou em um lugar seguro aqui, ó. Usar o Mega Potion. O lugar seguro ali era próximo dele mesmo, né? Vou ter um pouquinho aqui na pata dele, que ele tá... Tá muito agitado esse Devil Joe. Isso é louco. Tirar aqui e dar um ataque crítico aqui. De novo. Não para quieto. Aqui eu não tenho como escapar, né? Pudia ter rolado pra trás ali, mas... Caramba! Esse bicho não vai deixar eu começar aqui a quest, não? Nossa, tô só pressão, galera. Pra vocês verem, ó. Eu sei que aqui a distância é segura. Isso porque eu falei que eu tô bem treinado, né? Vamos ter que demonstrar aqui um pouco desse treino agora. Tomar cuidado aqui. Vamos concentrar um pouquinho mais, galera. Vai comer. Dá uma mastigada e já dou o Charger. Ah, não acredito. Errei. Sai fora. Tá muito esperto esse Joe, galera. Lembrando que eu tô focando ali as mãozinhas, né? Que é o ponto fraco dele. Vem ali naquelas mãozinhas ali na frente, a gente vai tomar mais dano. Toma aí, ó. Ele já ia dar um brada, galera. Aposto. A gente ficou com mais de cautela. Eu tô apanhando bem nesse Devil Joe, né? Olha lá, ó. Um golpe mais chato aí, na minha opinião, né? Pode chorar, grandão. Deixa eu colocar mais uma carne aqui, galera. A gente vai batendo nele aí. Uma hora ele sai pra comer e come a carne de Paralyzer, né? A ideia é utilizar sempre. Lembrando que a única carne que pega duas vezes é a de Poison. Acho que pega até três, galera. Acho que depende do tempo, na verdade. Acho que pega várias vezes. Mas a de Paralyzer, infelizmente, só pega uma vez, né? Se pega duas vezes tem que ser usando mais carne, né? Eu não tenho certeza, né? Ah, já vai comer. Uma pena que eu não tô com a fiação branca aqui, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acertar dois charges aqui no contrato dele. Beleza, uma acertamos. Vamos dar o charge invertido, que dá mais dano do que o charge normal. Aí acertamos dois, ó. Maravilha. Vamos tirar aqui. Voltar aqui de novo. Acertamos em algum lugar. Tá bom, galera. Não fui no ponto fraco, né? Ah, vai dar uma umbrada já. Meu bicho chato. O chato é que a gente ficar defendendo com a AGS e a gente perde a fiação também da água, né? Dois. Vai no dois mesmo. Ótimo. Pegou um belo dano aí nele. O centro da... Opa! Que pilantra! Agora ele tá cooperando um pouco mais. Vamos ver o acerto aqui. Errei. Aí só tem a espera de defender, né? E a fiação da arma é ir embora, né? Cada uma que eu defendo... Opa! Opa! Sai fora e toma essa. Aí, ó. Cada uma que eu defendo eu perco... Ah, vou me concentrar agora. Aí, ó. Que delícia. Pegou um charge bem ali no ponto fraco dele. Nossa, dei sorte agora. Só acho que eu não segurei a charge ali. Opa! Vamos ver se eu consigo me posicionar aqui, galera. Aqui, mais ou menos. É, eu acho que pegou um pouco ali, né? Soltar antes, porque já ia dar um pisão, né? E quando ele dá um pisão, ele levanta a barriga ali. Nossa senhora! Usou bem no cantinho ali, eu não vi direito. Quando eu vi, eu já tava em cima, já. Espera uma... Não, vamos encher agora. Ele demora um ponto pra se recuperar, ó. Eita da manhã! Usou um golpe bem rápido ali. Tá. Vamos dar um charge aqui, galera. Nossa! Bem no ponto fraco de novo. Beleza! E esse golpe se usa o golpe chato pra lá. Beleza! Já afasta um pouquinho, por causa do Air Force Quake. Deixa eu colocar aqui mais uma de Poison, galera. A gente já tá ficando bem fraco. Um, dois, três, quatro... Aí, pegou um bom dano. Isso é o que importa, né? Já vai comer, ó. Como eu falei, tava ficando bem fraco. Vou aproveitar pra afiar minha lâmina. A gente já vai pegar ali o Poison. Não tem porque eu ficar... o tempo todo em cima sem afiar minha lâmina, né? Agora com a lâmina branca, eu dou bem mais dano, né? Aumenta aí o multiplicador de dano da arma. Aí, ó. Beleza! Ah, não! Foi esperto agora. Foi esperto esse jogo. Vamos aí, ó. Nossa Senhora! Cancelei o ataque dele ali, né? Ele tomou um belo dano. Aí ele cancela. Cara, só uma coisa pra lembrar. Como vocês estão vendo, essa arma, ela dá um bom dano no Devil Joe. Porque é monstro, na verdade, né? E... Ela tem 205 de ataque. Mas por que ela tem 205 de ataque? Porque ela tem uma afinidade muito alta, né? Ela tem 35% de afinidade. Aqui, no caso, eu tô usando 100% aqui porque eu tô... com critical draw, né? Mas... As armas do Nagakuga, elas costumam ter menos ataque. Justamente por causa da afinidade, galera. Como ela tem mais afinidade, ela dá muito dano crítico. Então, ela se equipara até às armas fortes que tem no jogo aqui, as armas mais fortes. Nossa, sentei cheio aqui. Ela vai achando só porque tem 200 é que ela é fraca, galera. Não. As armas do Nagakuga, elas são muito fortes. Pode dar quase a mesma quantia ou mais, velho, que as armas que tem só ataque cru, né? Ah, pensei que tinha derrubado. Eita, aqui que ele tá paradinha aqui, tá lá na cara. Aqui dá pra ter que a gente esquivar. Continuar na mesma estratégia, galera. Ah, acertei em algum ponto. Tá bom. O importante é não desperdiçar um char de level 3, né? Ah, não, 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 não. Vou dar essa passada pro lado. Tem uma grande chance dele dar essa ombrada, né? Por isso que eu fiquei receoso ali, né? Cadê a passadinha pro lado? Eu pensei que ele ia dar uma ombrada de novo. Só um pouco. Paciência aqui. Opa, que pilantra. Ele jogou as costas ali pro meu lado. Se eu fico parado, ele ia me levar junto. Aproveitar pra usar uns buffs aqui. A pedra não tem perigo onde ele tacou ali. Isso. Não vai embora sem levar uma, não. Ah, não, 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 não. Ó, lá vem a ombrada. Dessa vez eu consegui esquivar. Agora a distância é boa ali. Opa, vai ficar parado? Um, dois. Os dois tá bom. Senão ele vai sair dali. Eu não dou dano nenhum, né? Vamos dar mais um aqui, galera. Oxe, desviou como? A gente ainda me deu um chute ali. Vamos colocar de paralise. Ele não vai ficar paralisado, né, galera? Mas como ele tá babando, ele vai tentar comer a carne e eu aproveito pra dar uns charges nele, né? Aí, ó. Tipo, agora... Um, dois, três... Esse aqui acertou um dano. Vamos ver se o pessoal tá invertido também. Então, foi o suficiente. Vamos lá. Opa. Tira a arma. Ó, que ele tira bem rapidinho. Nossa senhora. Quebrou a cara ali dele já. Vai fora. Tá muito nervoso agora. Provavelmente ele já tá... Quase morto. Falta pouco aí pra finalizar o jogo, galera. Ele fica muito bruto assim. Demais. Mas já fico desconfiado que ele tá quase morrendo já. Opa. Perfeito. Tá aqui um pouquinho na frente da sombra dele, ali, ó. É o ponto certinho. Vou ligar esse charge. Opa. Vai fora. Vamos aí. Um ataque único. Vamos dizer que eu não ataquei, né? Tirar aqui. Dar um ataque crítico. Tirar de novo. Eu até prefiro quando ele fica mais agitado assim, desse jeito, galera. Vocês podem ver que eu tô dando bem mais ataque, ó. Ele dá bem mais brecha ali. Nossa. Escapei na sorte aqui. Pode me chutar. Defende, defende. Aê. Ele fica dando muito ataque próximo, né, galera? Quando ele fica nervosão, assim. E eu fico aproveitando, né? Então é muito bom quando ele fica fazendo só esses ataques aí. Se eu for carregão aqui. Ah, errei. Errei o ângulo ali, né? Mas tudo bem. Vamos lá. É, eu falei que eu ia... É... Cortar um pouquinho do vídeo, galera. Mas talvez eu corte aí só a parte que eles vão mudar, né? De um monstro pro outro. É que tá sendo bem balanceada. Essa parte aqui bem variada, né? Ele tá usando muito golpe diferente. Os mesmos golpes, mas de momentos diferentes, eu diria. Vamos lá. Ah, tem que soltar antes. Ah, não deu tempo. Opa. Ah, pode vir. Aí você não vai pegar, não. Agora que eu vi que eu tô com pouco estamina ali, né? Vou pegar uma chance aí, galera. Ah, caramba. Errei. O que você quer, João? Vamos aí. Não, não, não. Tá, agora eu tenho que encher a estamina e a vida. Aproveitar aqui pra encher a estamina já. De novo. Taca não, taca não. Enche, vamos encher a vida agora. Tá com esse golpe lento, ele demora muito pra se recuperar. Vamos aqui no ponto fraco. Lá vai ele de novo. Vamos aqui no ponto fraco de novo. A cabeça tá na cabeça ali, tá ótimo. Ah, não. Acho que essa eu vou tomar, hein? Não, não. Deu tempo. Tá ótimo. Vai ficar só nombrado agora. Tá tomando muito dano já. Eu acho que ele tá bem fraco já, hein, galera. Opa, aqui. Ah, errei um pouquinho, mas acho que vai pegar de boa. Escapei. Vamos bater aqui na pata dele mesmo. Ver se ele gira. Girou. Nossa, tomou ali no ponto fraco certinho. Tomou outro já. Vou dar mais um crítico aqui. É, era uma vez. Aí, galera, como vocês podem ver, é muito bacana enfrentar um Devil Joe de Great Sword com essas skills aí, né? Agora eu vou ter que encarar aí, galera. Agora vai ser a verdadeira dificuldade aí, né? Vou ter que encarar aí um Nargacuga e o Tigrex, né? Vamos ver se eu dou sorte aí nessa quest, né? Tem uma estratégia que a gente utiliza, que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Mas, vamos lá. Vou dar uma aceleradinha básica aqui, galera. Só enquanto eu pego os itens. Tá aí, galera. Eles chegando aí, ó. Já tá com aqui um Smoke Bomb, né? Pra que serve um Smoke Bomb, galera? Serve pros monstros não te ver, né? Na verdade, eles só vão te ver se você tocar neles ou chegar bem perto, né? Que nem agora, ó. A ideia aqui, galera, é usar todas as duas Smoke Bomb pra ter o máximo que eu conseguir aí no Nargacuga. Vamos matar ele, né? Muito difícil aí eu conseguir finalizar ele, mas... Se eu conseguir já dar um belo dano nele, aí já vai me ajudar, né? Opa! Eu tô cooperando. Ah, não. Vai acabar o Smoke Bomb aqui. Não posso dar o Devil 3. Muito arriscado. Peguei. Temos uma cuidado aqui. Opa! Se é fora, se é fora. Não sei se eu consigo acelerar a cara dele. Charge de level 1 mesmo tá bom. Vixe, acho que vou tomar essa, hein? Eu não tomei. Ótimo. Atira, ressaca de novo. Só pra dar ataque crítico. Atira de novo. Dá um aqui só. Taca outro Smoke Bomb. Vocês viram que o tempo é bem pouco, né? Mas dá pra gente dar um dano aí no monstro, né? Esperar um pouco. Opa! Acho que dá pra me dar um level 3 aqui. Nossa, já ficou até nervoso já, ó. Beleza. Peguei a descenção certinho. Eu quero dar stun nele, galera. Eu quero dar stun aí é um nível 3 grátis na cara, né? Ah, vamos tacar aqui outro Smoke Bomb. Já tá acabando. Nível 1, deu certo. Ah, meu filai, não faz isso. Então, vamos lá. Vamos ver a charge aqui. 1, 2... Vai nível 2 mesmo. Melhor do que nada. Vamos bater um vazio aqui. Não, não, não. Não, não, não. Ah, droga. Vamos tentar passar pro outro lado. Olha o efeito passando. Com segurança, beleza. Aqui vai tá pra dar um belo do charge, ó. Ótimo. Isso aqui vem pro lado certo. Ah, droga, errei. Esperar um pouco, galera. Por sorte, eu tô de um lado da arena e o T-Grex tá lá do outro, né? Isso me dá uma bela vantagem aí que demora mais pra ele me ver. Nossa Senhora. Sai fora, sai fora. Vamos tacar a Smoke Bomb e vamos... Ah, droga. Apertei errado. Não, não, não. Agora eu consigo dar um charge legal aqui. 1, 2, 3... Onde você vai, filhão? Dá um vazio aqui também. O importante é dar bastante dano, galera. O máximo que eu puder aqui. Porque depois não vai ser fácil dar dano com o T-Grex atrapalho. Ah, droga. Pegou vento. Opa. Vou carregar aqui. Lívio 1 e nível 2 dá. Não, não, não. Escrevi pro lado errado. Não, T-Grex. Não me veja, não me veja. Não me veja, por favor. Será que ele me viu? Não, não viu, não. Vamos lá. A gente já tem 3 Smoke Bomb aí, galera. Vamos ver se a gente consegue aproveitar bem essas Smoke Bomb, né? Vem cá, narga. Não quero ir pra perto aí. Agora eu já vou ter que usar outra Smoke Bomb. Esperar um pouquinho, galera. Bom, vou usar aqui mesmo que não tenha acabado, porque... Não quero perder esse dano aqui também, não. Não. Disposta direto. 1, 2... Beleza. Vamos bater aqui na... Ai, droga. Esqueci que rebate de NASA. Vamos lá. 1, 2, 3, 4... 4 não, né? 3 só. Opa, vamos usar aqui já de novo. Sai. Nada disso. Eu tô dando bastante dano ainda na Nagakuga, né, galera? Talvez dê certo aí na estratégia. Defender aqui. Vamos dar um ataque básico mesmo na cara dele. Deu certo. Fugiu, a gente já dá um... Aqui, cancela. Dá outro. Nossa, certinho. Agora eu preciso dar esse charge nível 3 aqui na cabeça, de qualquer jeito. Ah, eu não vou parar pra usar o Smoke Bomb, não, galera. Se ele me ver, me viu agora. Parece que ele me... Ah, não, não, não. Será que deu certo? Ah, não. Ele me viu. Sai, sai, Tigrex. Agora complicou, galera. Agora complicou. Vamos ter que ir com muita calma. Ver se eu consigo cegar os dois. Que é muito difícil também, né? Lembrando que esses danos... Esses... Opa. Eu preciso de toda a concentração. Lembrando que esses ataques que o Tigrex tá dando, vamos ver se eu consigo cegar os dois agora. Nossa, certinho. Os dois estão cegos, só que eu quero o Narga. Vem cá, Narga. Ah, não faz isso. Olha lá. Esses ataques que o Tigrex tá dando, galera. Eles dão um dano no Narga. Ah, errei. Olha os dois cara a cara. Ótimo. Sortei ali na pata ainda. Toma cuidado aí. Não. Ah, bravo. Lá vem o Tigrex. Por sorte ali, ele atacou um offline, não eu. Vamos ver se a gente consegue dar um dano aqui no Narga, galera. Certinho. É, até que o Tigrex tá cooperando, né? Se bem que é meio cedo ainda pra falar. Olha. Acertou uma pedrada ali no Narga. Esses ataques que ele tá dando no Narga toda. Estão dando dano. Eles dão dano no Narga. Sim, galera. Nossa. Vou aproveitar aqui. Nossa senhora. Esse Narga tá apanhando muito, galera. Não, não, não. Esse aqui veio no último segundo. Nossa, sai fora. Eu vi. Dá pra escutar ali pelo som, galera. Ele fazendo a curva. Pra lá vai ele de novo. Muito cuidado aí com o Tigrex. O Narga tá quase morrendo, galera. Sai, sai, sai. Opa, vamos responder aqui atrás do Narga. O Tigrex dá pedrada nele. Dá pedrada no Narga aí. Arrebenta ele. Isso, arrebenta o Narga. Opa, tá cansado. Vou aproveitar aqui, galera. Ótimo. Dois ataques na cabeça. Sai, sai fora. Não sei se eu consigo chegar aqui. Não, não. Vou tentar, não. Na cabeça, de novo. Nossa senhora. Passei por debaixo da asa do Tigrex, galera. Nossa senhora, derrubei. Vai lá. Atropela, Tigrex. E atropelou mesmo. Atropelou mesmo, galera. De vez, ó. Tigrex finalizou o Narga aí pra mim. Agora vamos começar a nossa estratégia aqui. Ah, caramba. Já errei. Já comecei errado, ó. Agora é a hora do Tigrex, né? O Tigrex. A estratégia dele é bem básica, mas é bem complicada, né? Porque o bicho dá muito dano. Dá um nível 1 aqui. Pode passar direto. Tem paciência aqui, galera. Isso. Certinho. Agora não tem como não funcionar, né? Aproveitar pra afiar minha lâmina. Mexer aqui um pouquinho o HP. Mexer o ataque, né? Aumentar o ataque. Usar um Ratchet. Beleza. Conseguimos nos preparar aí. Guardar esse barril aqui. Talvez eu consiga utilizar no Tigrex também pra frente. Esperar o tempo certo ali pra dar esquiva. Carregar um charge aqui. Esquiva pro lado direito aqui da asa esquerda dele, né? Nosso lado direito. Errei o primeiro, mas não errei o segundo. É, agora eu tava num ângulo diferente. Então não funcionou, né? A nossa esquiva ali. Vai embora. Opa! Olha o Drift. Carregar aqui. Um, dois, três. Nossa, aqui vem cheio. Só não pegou na cabeça, né? Se pegasse na cabeça... Ótimo. Agora pegou na cabeça. Como ele já tinha tomado bastante dano ali naquela região... Cadê o Stagger nele aí, né? Viu o que eu tenho aqui? Vamos atacar aqui um Flash Bomb. Não vou ficar parado ali. Vamos sair um pouco pra ver o que ele vai fazer. Uma mordida do Tembla a gente dar um ataque e sair fora. Por isso que na diagonal. O segundo ataque aqui é só pra aumentar ali o Stun. Tá aqui o Raul. O importante é dar dano, né? Tá bem agitado. Vamos cegar de novo. Aí, galera. Conseguimos. Agora deixa eu tirar aqui e vamos... Aqui, acho que eu peguei o ângulo certinho. Nossa, sério. Deu muito dano. Dois nível três aí, né? Vamos acertar a cabeça de novo. Isso. Aí, erramos a cabeça ali, mas tá bom, né? Vimos um dano ali no pescoço. E tomou bastante dano naquela região. Acho que todo monstro, né, galera? Tomou bastante dano naquela região. Opa. Deixa eu ver se consigo enxergar na cabeça. Ah, eu tô com pouca estamina. Não consegui. É, mas não teve como... Nossa, sério. Agora ferrou. Tô sem estamina. Não posso atacar. Oxe. Resolvi descansar nessa hora. Ainda bem. Nossa, hora perfeita que ele resolveu descansar, né? Justo quando eu tô precisando descansar também. Esperar aqui. Tô dando bastante dano de stun. Se sair fora aqui. É, infelizmente eu tava no... Lugar ali que o bop dele chega mais longe, né? Diagonal direita dele, mais ou menos. Eu vou colocar uma carne aqui. O Tigrex, ele também come. É um pouco mais difícil dele comer, né? Mas ele também come. Se eu consigo botar ele pra dormir, eu já explodo aquela bomba que eu tenho ali na cara dele, né? Ah, droga. Ele foi muito longe. Agora a gente acertou um golpe de graça. Só que eu errei a cabeça. Opa. Aí, galera. Como eu falei. O Tigrex também come. O Tigrex também come. Carnes, né? Deixe aqui um pouquinho o ataque. Vamos lá. Muita defesa. Ele demora mais tempo comendo, né? Antes dele cair, ele vai tomar um... Char de nível 2 aqui ainda. Olha o dano que a gente conseguiu aí, né? Opa. Que asa gigante. Aproveitar pra afiar a lâmina, é claro. Não posso demorar muito aí, que o Tigrex, ele... Pode acordar rápido aí. Vou colocar aqui. Aí, já acordou já, ó. Um, dois... É nível 2 mesmo. Como eu falei, né, galera? O importante é dar dano aí. Nossa, sério. Ele vem de lado certo ali ainda. Deixa eu colocar uma trap aqui e ver se eu consigo dar um dano a mais nele. Na verdade. Eu vou ver se esse Tigrex tá pronto. Nossa, que violência. Vou ver se ele tá pronto pra capturar, galera. Se ele não estiver, a gente finaliza ali. Caçando mesmo, né? Não, tá pronto ainda não. Aí. Charge. Esquiva pro lado direito. Preparar aqui minha flash bomb, né? Tá bem agitado. Vamos esperar um pouquinho. Galera, eu vou falar que nem eu falei do Nargatuba, né? Lembrando, se for bater pra sair fora dele, bate um pouquinho mais pra frente. Se você bater ali bem na cabeça dele, você não vai conseguir escapar, né? Dessa investida dele aí. Olha lá, quebrei alguma coisa ali. A ideia é focar a cabeça, mas quando ele tá muito agitado assim, fica meio difícil focar a cabeça. Hum, beleza. Aí, ó. Atacando um pouquinho mais pra frente da cabeça, a gente consegue sair fora ainda, né? Rolar pras costas do Shigrex aí, no caso. É, só não quando ele dá essa parada, né? Esperar um pouco. Deixa um pouquinho ali da vida do Filire também. Vai lá, Cranston, você consegue. Um, dois, três. Nossa, eu vou dar uma invertida aqui também, galera. Não tô nem vendo. Togou uns dois. Opa, defendam esse grito, porque ele dá dano, né? Sai fora aqui um pouco. Opa. Que beleza, hein? Não, não, não. É, a pata direita dele aqui é... Muito complicada ali de sair fora, né? Vamos cegar ele um pouquinho. Tá muito agitado. Vamos esperar ele dar a... Ah, maravilha. Vou acertar direitinho em ponta aqui. Vou arriscar, galera. Não, não dei sorte agora. Eu devia ter carregado um pouquinho mais ali, talvez, porque eu conseguisse cancelar o ataque dele, né? Essa quest tá ficando bem longa, né? Mas, na verdade, não tem muito o que se fazer, né, galera? Essa quest... Opa. Os monstros que vêm ali são bem brutos, né? São bem complicados e... E eles têm uma bela quantidade de vida aí, né? Vou esperar uma chance pra usar um Eldone Stake aqui. Nossa, pensei que ia tomar essa porrada aí na cara. Vamos lá. Ótimo. Ah, tá fazendo o Drift, vou aproveitar. Demora pra se recuperar disso daí. Aí, ó. O tempo certinho. Vai dar aqui na cara dele. É. Já era. Finalizamos aí, galera. O Devil Joe, o Nargakuga e o Tigrex. Toma aí, seu pilantra. Bom, não foi aquela quest perfeitona, né, galera? Mas tá ótimo, né? A gente conseguiu aí sobrar ainda nos 19 minutos da quest. A gente passou bastante tempo aí nessa quest. Mas é uma quest complicada mesmo, né? É uma quest que você tem que ir bem preparado. E tem que conhecer bastante aí os monstros, né, galera? Principalmente essa final aqui que você tem que focar um dos dois e matar rápido, né? Ou você foca o Tigrex primeiro, ou você foca o Nargakuga. Mas você tem que matar eles bem rápido aí pra poder encarar um só. Porque encarar os dois juntos é muito complicado. E eu dei muita sorte aí nessa quest, né? No caso do Nargakuga, ele ficou parando assim nas vezes que eu precisava mesmo dar o dano nele, né? E graças aí ao Critical Draw, ao Fast Charge, né? Essa quest fica bem mais tranquila, galera. Se vocês não tivessem umas skills boas assim pra poder ajudar, né? Ou essas ou outras aí, se você for de outras armas. Essa quest, ela demora muito mesmo, né? É uma quest bem complicada aí. Muita gente aí não... Lembrando que ela não é tão complicada quanto a do Freedom United. O Freedom United é muito mais complicado, na minha opinião, né? Mas ainda assim é uma quest bem difícil aí, galera. Pegamos bastante item aqui. Filas de Chief Robe, né? Conseguimos aí um Ativement. Ah, um novo vídeo foi adicionado à galeria. Ah, tá. Agora eu posso mudar uma nova paleta de cores, né? Na verdade, é a paleta de cores arco-íris, né? Que eu posso alterar aí partes da minha armadura. Eu posso alterar a cor delas. Infelizmente, esse set que eu tô aqui não me dá a possibilidade de alterar o que eu gostaria, né? Seria a elma, a cor inteira do elma e tudo mais. Vamos ver o que a gente da vila tem a falar. Não vou aumentar a coisa, não. A gente ainda tem um hall, né, pra ir, galera? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Todas as peças da vila completas. Aí, ó. Todas as peças completas. Agora eu vou começar a fazer aí uns Let's Play online, né, galera? Geralmente aí com a galera lá da Triforce Hunters, que eu ando bem afastado, né? Porque muito ocupado pra fazer as coisas. Mas eu vou aparecer lá na Triforce Hunters pra poder dar continuidade a essa série. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu falei da cor arco-íris, né? Eu vou mudar a cor de tudo. Ah, essa aqui eu já tô. Por isso que ele não mudou. Olha lá, galera. Vocês podem ver que altera... Opa. Que altera pouca coisa ali da roupa, ó. Tem muito pouca coisa, né? Ó. Tá vendo? Alterando todas as cores. E essa última aqui, ó. É arco-íris, né? Ela fica alterando aí de cores, né? Automaticamente ali, ó. Vamos deixar essa daí, ó. Vocês podem ver que as partes ali tão alterando de cor sozinha, né? Então foi isso aí que a gente ganhou aí finalizando a The Last Super, né? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa série, né? Na vila. Agora a gente vai continuar, só que no caso online não tem mais história. Aí eu vou ter participantes aleatórios aí, né? Em cada quest. Se quiserem participar aí também apareçam lá na Triforce Hunters, galera. Do Discord, né? Então é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui esse vídeo, né? O último vídeo da vila. Nos vemos aí no online, pessoal. Deixem aquele like aí e se inscrevam aí, caso queiram acompanhar o restante dessa série, né? No caso, no online. E é isso, pessoal. É tudo nosso. Falou! Fui! E aí E aí E aí E aí